Olá, está no ar o Justiça Viva, programa do Conselho da Justiça Federal, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça, que registra e resgata a história da justiça brasileira por meio da perspectiva pessoal dos integrantes, os caminhos percorridos, as principais mudanças, curiosidades, grandes personagens e momentos marcantes. Participam do programa Valdir Pucci, cientista político e doutorando em Direito Constitucional, Bonny de Moraes Soares, diretor do Departamento Internacional da Advocacia Geral da União, e eu, Pedro Canário, jornalista e editor do site Consultor Jurídico. Hoje vamos conversar com o ministro Francisco Rezec. Nascido em 1944 no município de Cristina, Minas Gerais, Francisco Rezec graduou sem direito aos 22 anos de idade pela Universidade Federal Mineira. O ingresso como ministro do Supremo Tribunal Federal ocorreu em 1983, aos 39 anos. Eleito pelo Supremo, integrou o Tribunal Superior Eleitoral, assumindo a respectiva presidência no início de abril de 89. Ocupou o Ministério das Relações Exteriores durante pouco mais de dois anos, quando em 92 vestiu de novo a toga da Suprema Corte. Aposentou-se em 97 como ministro da STF. Depois foi eleito pelas Nações Unidas juiz da Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia. Ministro, obrigado pela presença aqui. Queria começar, ministro, pelo ano de 89. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali, o senhor estava no papel-chave de coordenador das eleições. Ele queria que o senhor comentasse um pouco ali como é que foi aquele momento para o senhor coordenar as primeiras eleições diretas, depois da Constituição. Queria ouvir um pouco daquela história ali. O ano de 89 marcou a volta do Brasil ao processo democrático por eleição direta do presidente da República, depois de um longo hiato. Como eu tinha, na época, 45 anos, uma coisa assim, e na eleição presidencial anterior, que foi a de Jânio Quadros, em 1960, eu não era eleitor ainda, a imprensa, enfim, explorou esse fato curiosíssimo. O presidente da Justiça Eleitoral vota também pela primeira vez, como inúmeros outros brasileiros. O ano foi cheio de episódios, alguns extremamente construtivos e educativos. E outros difíceis para nós, outros difíceis para a Justiça Eleitoral, que teve que administrar um processo de eleição presidencial com 22 candidatos. E candidatos extremamente variados na sua qualidade. Havia pelo menos, enfim, é possível dizer que pelo menos metade desses 22 era constituída por candidatos de grande peso, ou pelo apelo político que tinham junto à sociedade, pelo brilho nas pesquisas, em que repontavam em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugares, ou pelo menos por representarem com grande idoneidade aquilo que representavam. Eu me refiro, por exemplo, ao senador Ronaldo Caiado, candidato, enfim, de uma parcela não majoritária, mas muito firme nas suas convicções da sociedade brasileira, na época, pelo lado chamado conservador. De outro lado, tínhamos Roberto Freire, que era o candidato do Partidão, do Partido Comunista Brasileiro, na sua vertente, é o que chamávamos na época, a vertente russa, por oposição à vertente chinesa, a de João Amazonas, aquela do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que subsiste até hoje com o mesmo nome. Mas, enfim, e havia também, ao lado desses candidatos, lembre-se de que tínhamos ali, além dos dois que foram a segundo turno, Fernando Collor e Lula da Silva, tínhamos Leonel Brizola, tínhamos Ulisses Guimarães, tínhamos Mário Covas. Os debates eram mais animados. Exato. Tínhamos a Fife Domingos, tínhamos Aureliano Chaves, diversos candidatos de expressão, de prestígio, e tínhamos aqueles outros periféricos que, enfim, seja pela pequena expressão do partido político que os tinha indicado, a candidatura, seja pela própria, enfim, modéstia das suas credenciais. Enfim, era voz geral que nós tínhamos ali candidatos à presidência da República que não se habilitariam à Câmara de Vereadores dos respectivos municípios. Mas as regras do jogo permitiam isso. Havia uma infinidade de partidos políticos, o que, aliás, não mudou muito. E cada um deles queria apresentar um candidato. Enfrentamos alguns problemas, alguns problemas de logística, uma ameaça entre o primeiro e o segundo turno, houve uma ameaça de greve de juízes num certo ponto do país, houve aquele episódio da candidatura, da pretendida candidatura a Silvio Santos, que nos deu muito trabalho na reta final para o primeiro turno, mas tudo foi resolvido satisfatoriamente. E chegamos, enfim. Veja, é um detalhe que pode representar uma curiosidade histórica. O tribunal era constituído por sete juízes. Três ministros do Supremo, dois ministros do STJ e dois advogados de grande expressão, que na época eram os doutores Roberto Rosas e Tom Villasboas. E nenhum dos sete ministros que integravam o tribunal na época teria preferido o segundo turno nos termos em que ele se deu. Ou seja, nós tínhamos outros candidatos. Nós votamos todos em candidatos que não foram, não no mesmo candidato, mas em candidatos que não foram ao segundo turno. De modo que no segundo turno tivemos todos os sete que escolheram entre dois candidatos que não eram originalmente os da nossa preferência. E já não fazia para nós tanta diferença a questão de saber quem seria, dentre aqueles dois, o eleito. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br Clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania O senhor falou que a partir dos anos 70 o direito internacional começou a se desenvolver aqui no Brasil e em outros países. O senhor consegue entender algum motivo, alguma circunstância que levou a isso? Qual era o contexto ali da coisa? Embora o ano de 1990 tenha sido na nossa história bastante significativo, mas já nos anos 70 essas portas, enfim, o país começou a perceber e outros países da importância do nosso ou quase isso lá fora também passaram a ter uma visão de mundo mais aberta, mais arejada, ao mesmo tempo em que países poderosos, mas muito ensimesmados na sua quase arrogância, como os Estados Unidos da América, passaram a ver também nessa época que não é possível levar adiante a política à base do bastão, à base da afirmação de poder. era preciso abrir portas, era preciso construir as bases de uma sociedade internacional cujas regras fossem determinadas pelo consenso das nações. Foi isso que aconteceu. E a partir daí, internamente, grandes vocações se suscitaram no meio universitário, pelo direito internacional, pelos assuntos internacionais em geral, as portas se abriram em toda parte. E isso, do ponto de vista dos operadores do direito, prestigiou no nosso domínio o direito internacional. Ministro, e é nesse cenário que o senhor deixa o Supremo pela primeira vez e se torna chanceler. Sim. Se torna ministro das relações exteriores em 1990. Sim. Quais eram os desafios que se colocavam para o ministro das relações exteriores em 1990 nesse cenário de reposicionamento do Brasil no novo período de democratização e de reinserção, portanto, em um cenário internacional distinto daquele em que tínhamos anteriormente? A proposta do presidente eleito era boa. Era justamente uma proposta de abertura. Vamos fazer disso aqui um país que concorra idoneamente. É verdade que os anos de protecionismo, os anos de fechamento da economia brasileira, tiveram um efeito positivo que não se pode negar. Nós desenvolvemos, por força dessa autossuficiência, um parque industrial praticamente completo. Então, quando o Brasil abriu as portas em 1990, por força dessa proposta política de Fernando Collor, nós já estávamos em condições de concorrer com os demais países. É verdade que a minha geração foi muito sacrificada na juventude pelas consequências, pelos efeitos colaterais do fechamento e do protecionismo. Mas é também verdade que em 1990 era o momento certo de se abrirem essas portas, as portas do comércio, as portas do entrosamento, da integração econômica. Porque então... E foi essa a proposta do governo e foi a isso que chegamos a passos muito largos e de modo muito rápido. Ministro, depois dessa experiência, nós sabemos que o senhor voltou ao STF num fato inédito, sendo reconduzido à cadeira. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós dessa experiência, desse retorno, se o senhor encontrou um novo tribunal, se houve diferenças daquele que o senhor tinha deixado desde que o senhor começou novamente. Como é que foi essa experiência de reassumir uma cadeira no Supremo? Era a primeira vez em que alguém voltava. E voltava, enfim, seguindo a ordem natural das coisas, assumindo a cadeira número 11, assumindo a última cadeira do lado esquerdo. Mas, ao mesmo tempo, tendo um conhecimento da casa e da história da casa e dos precedentes da casa, que ninguém sentado naquela cadeira tivera antes. Era a primeira vez que isso acontecia. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ministro, em 97, então, o senhor deixa o Supremo Tribunal Federal pela segunda vez para assumir a cadeira de juiz da Corte Internacional de Justiça. E aí, imagino que aquele direito internacional de poesia, que se falava na faculdade, se transforma em algo concreto na sua vida, algo que passa a te tomar diariamente na sua atividade de magistratura. E, durante esses nove anos, eu me recordo de casos emblemáticos que o senhor, como juiz, enfrentou na Corte. Há exemplos do caso do atentado de Lockerbie, da opinião construtiva sobre a construção por Israel do Muro da Palestina. Eu queria que o senhor comentasse, então, um pouco, como foi esse período como juiz da Corte Internacional de Justiça, como foram esses nove anos e um pouco desses dois casos emblemáticos naquela época. O brasileiro que esteve na Corte antes de mim e em anos mais próximos foi o embaixador Sete Câmara. Ele se queixava de que havia muito pouca coisa. Os anos 70 e até certo momento dos anos 80, esse foi um período de calmaria na história da Corte da Aia. Essa queixa eu não tenho. o meu período 97 a 2006 foi de grande intensidade. Tanto na carga, a Corte, durante vários períodos, recebia um caso por ano. Houve ano em que nem isso. Ou dois casos, ou três. Na minha época, já tínhamos aí uma agenda de seis, sete, oito casos novos. E veja bem, cada caso na Corte da Aia é o que teria sido no passado uma guerra. São casos monumentais, são casos colossais. O acórdão da Corte é um volume, diria o ministro Baleiro, um volume capaz de parar em pé na estante, ou seja, um volume mesmo. Enfim, são casos de grande expressão, mas numericamente são poucos. De tal modo que a vida, o metabolismo na Corte da Aia, para quem sai do Supremo ou de qualquer tribunal brasileiro, é um recreio. É um recreio. Tem-se tempo para ler, para estudar com critério cada aspecto do contencioso, e para escrever com grande desenvoltura e habilidade, votos também monumentais. Enfim, é um outro tipo de vida de magistrado. E durante o meu período foram muitos os casos que a Corte teve que enfrentar e, sobretudo, houve diversos casos de grande interesse. O senhor citou dois deles, o Lockerbie e o Muro na Palestina. que foi realmente muito expressivo, sobretudo porque o parecer no caso não foi aí um contencioso. Substancialmente era, sim, um contencioso entre a Palestina e Israel. A Palestina protestando pela construção por Israel de um muro, uma suposta barreira de proteção contra atentados terroristas, mas que, na realidade, era um muro matreiramente construído contornando colônias ilegais estabelecidas por Israel em território palestino. E era essa a pergunta que a Assembleia Geral das Nações Unidas fazia à Corte. Quais são as consequências jurídicas do fato da construção pelo Estado de Israel de um muro de separação entre o território israelense e o território palestino na medida em que este muro desborda da linha verde que é a fronteira e pretende assambarcar e pretende de algum modo conestar colônias ilegais. E foi essa a pergunta a que a Corte respondeu num longo parecer uma coisa de grande alento mas no essencial a resposta é aquela que teria sido dada por qualquer primeiranista de direito ou por qualquer pessoa de boa fé. Ou seja, o muro era gritantemente ilegal. E aí alguns diziam, enfim, a imprensa sempre explora esses temas de um modo muito superficial. Israel não vai obedecer, não vai tomar conhecimento. Nada disso. A Corte Suprema de Israel em repetidos casos posteriores à decisão da Haia fez observar aquela regra. Ou seja, mandou o governo proceder de acordo com o preceito da corte. E as consequências sobre o tal muro foram importantes. O outro caso de Lockerbie é o processo da Líbia contra os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha. O que esse caso tinha de interessante era o seguinte, o atentado de Lockerbie foi aquele que aconteceu nas proximidades do Natal de 1988. Um avião, um jumbo da Pan-América cheio de gente, com passageiros americanos, com passageiros britânicos e outros europeus. Esse avião saiu de Londres e ia para os Estados Unidos da América, ia para Nova York, mas naquela curva que ele faz, tomando o primeiro rumo norte e passando sobre a Escócia, antes de assumir o sentido oeste, o avião explode. Uma bomba tinha sido colocada e morrem todos os passageiros e tripulantes, morrem também pessoas no chão e a Líbia foi responsabilizada no seguinte sentido, o atentado provavelmente foi arquitetado por dois funcionários líbios do aeroporto de Heathrow, em Londres, e provavelmente amando ou com a cumplicidade ou com a condescendência do governo líbio ou então sob o coronel Muammar Gaddafi. Então, Estados Unidos e Grã-Bretanha pedem a Grã-Bretanha com base no princípio da territorialidade. Os Estados Unidos com base no princípio da nacionalidade da maioria das vítimas, além da nacionalidade da companhia aérea, enfim, pedem a extradição dos dois líbios porque eles saíram depois de Londres e foram para Trípoli. Os Estados Unidos pedem a extradição dos dois, e a Inglaterra pede também e a Líbia diz não posso extraditar porque eles são meus nacionais. O Brasil diria o mesmo. A maioria dos países teriam essa resposta. Agora, o que a Líbia disse então, mandem o dossiê, mandem a acusação, mandem os processos, mandem as provas e nós processamos aqui. É também o que o Brasil diria, circunstâncias análogas. Mas os Estados Unidos e a Grã-Bretanha inconformados com isso aplicaram à Líbia um embargo econômico, um boicote econômico, comercial. E foi reagindo a esse embargo que a Líbia entendeu de processar Estados Unidos e Grã-Bretanha na Haia. Eles estão me aplicando uma medida constritiva de índole econômica que lesa profundamente a minha economia estão fazendo isso injustamente porque o que eu fiz não foi ilícito. Eu apenas recusei a extradição de nacionais como a maioria dos países procede em circunstâncias iguais. E por conta de reagir a esse embargo a Líbia vai à corte. Era um processo da Líbia contra os Estados Unidos e contra a Grã-Bretanha. Chegou-se afinal a uma composição. a Líbia aceitou que os dois cavalheiros acusados do atentado fossem para Haia e fossem ali julgados por um tribunal ad hoc composto de magistrados escoceses. E aliás um deles foi absolvido. O outro condenado mas depois libertado por razões de saúde já quando próximo da morte. Mas o fato é que nesse caso o mais interessante do ponto de vista da análise jurídica foi o argumento que a corte teve que enfrentar levantado pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos de que a corte não podia julgar aquilo não podia decidir sobre aquilo porque estava na mesa do Conselho de Segurança. E a corte rejeitou esse argumento de um modo enfim austero e implacável. Se a corte vai se abster de exercer jurisdição vai se calar em vez de cumprir o seu dever de dizer o direito porque a matéria está na mesa do Conselho de Segurança Ora existem matérias que estão na mesa do Conselho de Segurança há mais de 60 anos como a questão da Palestina por exemplo e nem por isso nem por isso a corte é obrigada a condescender com esse cozimento em banho-maria de uma matéria tão grave em torno da qual tanto sangue humano se derrama o caso Lockerbie tem esse aspecto exemplar ele terminou sim numa composição mas antes disso a corte disse que em nenhuma hipótese no futuro ela vai se abster de cumprir o seu dever de dizer o direito a pretexto de que a matéria está na mesa do Conselho de Segurança lá em Nova York ministro e hoje como é que o senhor de uma forma breve pode nos dizer como é que o senhor enxerga a justiça brasileira hoje seus desafios seus problemas em nenhuma parte do mundo em nenhum momento da história uma constituição nacional deu a magistratura e ao ministério público os poderes e as responsabilidades que a constituição brasileira de 88 deu a nossa justiça e ao nosso ministério público eu sou um egresso do ministério público foi lá que comecei e passei pelo tribunal supremo do Brasil tenho grande orgulho das duas coisas e hoje o que vejo é que essas instituições ainda que isso se deva em parte ao empanamento ao descrédito relativo em que a classe política mergulhou e com ela os poderes legislativo e executivo ainda que isso se deva em parte a essa crise de credibilidade dos poderes políticos o fato é que a justiça e com ela o ministério público enfrentam uma situação de emergência de visibilidade e de concentração de poder que assustam a muitos mas que acredito que as pessoas de bem só tem que se regozijar por isso é possível que um dia se os costumes políticos se depuram e melhoram é possível que a justiça e o ministério público com ela enfim vejam baixada digamos a sua bola em matéria de visibilidade em matéria de exercício enfim grave de competências tão dramáticas às vezes mas no momento que estamos enfrentando da história do Brasil a emergência dessas duas classes de operadores do direito e da advocacia também por razões óbvias dentro de um contexto assim é algo que só pode fazer bem ao conjunto da sociedade e só pode prometer dias melhores a todos nós muito bom ministro Francisco Rezeck agradecemos aqui a sua participação no Justiça Viva que fica por aqui e quem quiser pode conferir as entrevistas nas redes sociais do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça e futuramente essas entrevistas serão transformadas em pequenos livros obrigado ministro até a próxima eu lhe agradeço a sua participação Legenda Adriana Zanotto